Música Olá minha gente, começamos a partir de agora mais um programa Rancho da Ana Carla Jacob E hoje eu vou mostrar para vocês os bastidores, um pouquinho do que foi aqui As gravações da TV Aparecida e do nosso querido Kleber Gravando seu programa aqui no Teatro da PUC Goiás É com muita honra que nós, goianos, recebemos este programa E essas nobres pessoas para essa gravação aqui E aí eu mostro um pouquinho do que aconteceu aqui para vocês Música 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 Olá minha gente, nós continuamos aqui nos bastidores do programa do Kleber, TV Aparecida. Goiânia está cheio demais porque nós estamos recebendo um programa nacional. Aí nós ficamos bonitos, exibidos. Ed Brito e Samuel ficam bonitos na fita. A gente fica com uma audiência dessa, com convidados tão maravilhosos, o amado aqui com a gente, a gente dividindo o palco e recebendo você aqui também, fazendo essa entrevista com você. Foi uma tarde maravilhosa, entramos à noite aqui gravando e foi maravilhoso. A gente fica feliz demais. E aqui na nossa casa, em Goiânia? É, não é bom demais dar conta. Começou, tinha sol. Aí termina, se não é no relógio, as horas vão embora. Não, o tempo voa, né? Na verdade acabou a gravação. Acho que a turma que está aí não vai querer ir embora, não. Se quiser ficar, eu fico também. Mas toca moda, não é? É. Prazer estar aqui com tudo de novo. Oh, bacana. De novo a gente esteve junto lá no Mato Grosso, no comecinho. Pode ser Mary Kay também. O meu tem uma cauguelzinha laçando o peãozinho na traseira. Esse mesmo, eu só lembro daquilo ali. E o que é Mary Kay? Só, o único Mary Kay que é de rodeia é essa. E pra abrir com chave de ouro a sexta dinâmica de empreendimentos e empreendedores aqui de Porto Alegre do Norte, eu vou falar com eles, Ed Brito e Samuel. Prazer estar com você aqui através. Obrigado pelo carinho. Bom demais dar conta. Nós o que agradecemos mais. E aí, pra gente já mostrar um pouquinho desse ganho. lá, nascido na Bahia, esse cigano. Mas rapaz, é um cigano bonito, rapaz. Que que as namoradas têm muito ciúme? Como é que é essa história? Nada, tranquilo demais. De boa, muito tranquilo assim. Tem muito ciúme. Até porque, assim, a vida é muito corrida, então a gente não tem muito tempo pra ficar, pra aprontar nada, sabe? Trabalha demais, então fica tranquila. Ei, a mulher é arasa. O problema é que Goiânia tem mulher demais, né? E aí, tem pouco homem, a mulher fica muito ciúme demais, né? Ou é o homem que é mais ciúme? É, na Goiânia tem mulher demais, né? É bom, assim, eu não posso falar muito. Essas coisas, porque senão... É, complica. Mas eu digo que Goiânia é terra boa. Ô, terra boa danada. Cheia de gente bonita. Vou falar gente bonita. Porque se falar... Na verdade, Goiânia tem muita gente bonita. Tanto mulher, quanto homem, né? A gente brinca, sim, porque homem, mulher, é bom demais falar, né? Vamos ser... Um povo bonito, né? Mas que tem bem, mas mulher tem. Eu gosto de mulher. Tem até umas histórias aí, de uns maridos, umas mulheres, uns casamentos, uns três, então... Vamos cantar uma palhinha dessa moda, né? A música da mulher casada, na verdade, o nome da música é Minha Mulher é Aquela, mas o povo de Goiás colocou o nome da música Mulher Casada. Tem quem tira mais. Fica, como é que é? Canta um pedacinho aqui. Canta aí, vai lá. A Ed Brito e Samuel aqui no programa Rancho da Ana Carla Jacobi. Escuta aí. Quem ama a mulher casada é sofredor e suspeito. Eu digo porque tem uma que mora aqui no meu peito. Tentei me esquecer dela, mas me apaixonei por ela. E agora não tem mais jeito. Aff, meu marido, tem jeito não. E essa música é composição de quem? Essa música é de um compositor nordestino, o nome dele é Barra Azul, um compositor, um poeta nordestino, um cara fenomenal, e é uma música já conhecida, já era conhecida no Nordeste, e a gente gravou numa versão mais romântica, não saindo do nordestino, mas com uma versão mais romântica, ficou legal, a galera curte muito aqui em Goiás. Legal. E a Ed Brito e Samuel é sucesso, mas já é sucesso há quantos anos aí na estrada? A gente já tem 16, vamos fazer 17 anos de dupla, cantando juntos. Do Ponto G pra cá já se foram 5, mas de carreira de dupla já quase 6, de dupla já 17 anos. Oh, se a maioria é tão forte, eu vou falar comigo. Assim, não é o começo de tudo, porque começou bem lá atrás, quando a gente se juntou pra cantar em bares, em apresentações de escola, enfim. Mas o nosso momento de evidência, o primeiro momento de evidência foi com o Ponto G, foi depois de gravar essa canção que tudo começou a acontecer na nossa vida dessa forma. Então, não vou dizer que é o começo, mas é a mudança da nossa história. É a música Ponto G. Só toca no sertanejo. Ele falou assim, e será que eles tocam também Silveira e Barrinha? Eu falei, é caro. É caro Silveira e Barrinha. Silveira e Barrinha fez uma homenagem linda pros ciganos com uma música maravilhosa que ficou eternizada. Qual é? Qual é? Qual é? Eu sou cigano e levo a vida cantando e a vida é viajar. Por onde eu passo a cigana na garota, vou gritar com o corpo, a limano pra descansar. Arraba na água na beira da cascata, e bater de lá na roata e começa a balançar. O cigania, o mundo inteiro viajando, com a minha linda cigana, eu sei que tu ama esse valente cigano. Eu falei, eu falei, aí o Armado Batista, você, ah, então ficou comprovado, Armado Batista. Então, aí o Armado Batista, o Armado Batista fez uma segunda pergunta. É o gine gênero, será que toca também? É claro que toca na barraca do cigano. O gine gênero é o artista mais arrumado pelo cigano. Não tem o coração cigano? Tem o coração cigano, mas o gine também fez uma homenagem linda. Como é que é o coração cigano? Meu coração cigano é cigano, mas a cigana canta. E com o peró e limpa, eu choco o pau na barraca e deixo o coração cigano. E com o peró e limpa, eu choco o pau na barraca e deixo o coração milagre. E com o peró e limpa, eu choco o pau na barraca e deixo o coração. Vamos de moda? Bora. Simbora? Edmundo e Samuel. Vamos, vamos, vamos. Vamos daí, puxa aí que é. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Não tem complicação isso aí É um absurdo, e não é para por aqui Que se deixar, não é para o Zé Que as meninas aqui até amanhã de manhã E tem gente ali que está atrapalhando o camarim, será que está? Vamos sair fora daqui, né? Vamos embora, moçada, tchau E até a semana que vem, se Deus quiser Estamos finalizando Este nosso trabalho Mas muito felizes E aquela sensação de dever cumprido Agradeço A todos vocês Que vieram nos acompanhar Aqui no auditório, o povo de casa Agradeço a Nossa Senhora Aparecida E ao Nosso Senhor Jesus Cristo Que permitiram que nós estivéssemos aqui E eu sou muito feliz porque Através do microfone E pisando num palco como este É que eu tiro o sustento da minha família Obrigado Mãe Aparecida Obrigado meu Deus Obrigado povo sertanejo Obrigado Goiânia Você sempre fez os meus sonhos Se resolve o meu segredo Isso já faz muito tempo Eu nem lembro quanto tempo há O meu coração sabe quantos dias Na minha cabeça já está vazia Uma chegada só o meu Peter A minha cabeça já está vazia De exigência Efe A minha cabeça já está vazia A minha cabeça já está vazia